Estou indo na árvore, o gato está lá em cima. Pode descer? Pode descer? Desce. Pode descer? Desce. Conseguiu pegar isso? Pode descer. Vai, desce para lá. Fora. Coitada do gatinho. Né? Coitada do gatinho, né? Vem, vem. Desce para lá. Já, fora. Me estressar hoje mais com os cachorinhos aqui, cuidado do gato.